Rapaz, o que eu fiquei surpreso foi com a coragem desse cara de vermelho que tá sobre o engate do trator aí, entre o trator e o caminhão. Eu já vi vídeos aí antigamente aí de corrente do trator rebentar e voltar no efeito chicote muito grande. Imagina se acontece isso, o cara não pensou na segunda...